Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, como vocês sabem, eu tô fazendo aqui a maratona de vídeo, né? Pra tá alimentando aqui nosso canal. Antes de começar o vídeo, quero falar pra vocês que vocês podem perceber aí nos próximos ou nos vídeos que já foram lá, meu cabelo todo arrepiado aqui na frente, né gente? Isso aqui não é que ele tá bagunçado não, é cabelo nascendo mesmo, ó. Olha só isso aqui. Isso aqui é tudo, né? Cabelo que caiu, que tá nascendo, que eu tava ficando careca aqui. E muita gente perguntando, né, que produto que eu usei pro cabelo tá nascendo dessa forma, que tá até visível, assim, principalmente a minha família, né? Minha mãe, minha irmã perguntando, nossa, como é que seu cabelo tá crescendo tão rápido? E meu cabelo cresceu muito mesmo, meu cabelo tava bem curtinho. Eu tô usando, gente, esse produtinho aqui da Boticário, ó, o tônico do crescimento da linha Matte. Muita gente me perguntou aqui no Instagram, eu sou meio desligada com o Instagram, eu vou deixar aqui no box de informações o meu Instagram pra vocês terem me seguindo lá, tá bom? O meu tá até acabando. Gente, esse aqui eu uso depois que eu lavo o cabelo, tá? Por exemplo, eu lavei o cabelo, ele tá limpinho, eu vou, coloco no meu couro cabeludo, depois escovo normal. Eu não uso chapinho no meu cabelo, é só secador mesmo, tá? Não faço progressiva, nem alisamento, nem nada. Então, assim, ele só usa, ele só tem mesmo o secador, né? A ação do secador, assim, a intervenção do secador. Mas produtos químicos que eu não uso. E esse tônico tá me ajudando bastante, tá bom? Esse aqui, ó, vou até deixar aqui, se vocês quiserem tirar um print. Mas eu acho que só tem esse tônico mesmo lá no Boticário, o tônico do crescimento, tá? Então, vamos lá. Gente, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, que também foi muito sugerido por muitas, né? Pra tá mostrando aqui perfumes que deixam rastro. Aqueles perfumes, gente, de poucas borrifadas e que deixam rastro, assim, maravilhoso, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, tá? Gente, eu trouxe poucos perfumes, depois eu posso tá fazendo até uma parte 2, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. E eu também gosto de falar um pouco, assim, de cada perfume. Tem até gente que fica reclamando, que eu falo muito dos perfumes, né? Mas se o canal é de perfume, né, gente? Então eu vou falar de perfumes. Vai entender o povo. E o que eu começo falando primeiro, gente, é esse aqui, o Gigi, tá? De Avanti. Esse perfume é espetacular. Tudo de bom e mais um pouco. Ele é comparado a um perfume importado aí, o Angel Damon. E esse aqui vale cada centavo. Não é um perfume caro, turno em torno aí, de 135 reais, tá bom? E eu acho que vale super a pena você investir no seu dinheiro nesse perfume. Você gosta de perfumes marcantes. Ele, pra mim, é um perfume mais pra festa, pra noite. Mas se você quiser usar, quiser tá usando o seu perfume no dia a dia, não tem problema nenhum, tá? Mas só manele nas borrifadas, porque ele deixa um rastro maravilhoso de mulher rica, de mulher elegante, que sabe se arrumar, daquela mulher de salto alto. Ele é encantador. E a embalagem dele, gente, ó. Nossa, nem precisa borrifar pra sentir o cheiro. E o frasco dele é hiper mega pesado. Ele tava em falta, né, na fábrica mesmo da Avanti. Eu não sei como é que tá o estoque agora. Esse aqui eu adquiri por coincidência do destino, porque Deus quis mesmo, tá? Era a última unidade da loja e eu consegui tá pegando pra mim. Mas é um perfumaço. Deixa rastro e não precisa de muitas borrifadas. E esse aqui, gente, vem 100ml. Gente, é a vizinha gritando aqui, ó. Gente, que maravilhoso. É um espetáculo. Gigi de Avanti é excepcional. Perfume de mulher rica, riquíssima. Outro também que eu trago pra vocês, que é um perfume também de poucas borrifadas. Ele só dá pra usar em tempos bem frios mesmo e bem amenos, tá? É um clássico aí, super aclamado aí pelas mulheres, pelos homens também. Porque foi um dos lançamentos da Natura aí do ano 2018 que veio pra ficar. É o Lu e o Ilia Secreto, tá? Encantada com essa fragrância. Até hoje ele só se empolquei aberta. Como a Natura conseguiu enxergar nessa obra-prima, tá? Um perfume maravilhoso. Gente, e já adianta assim. Muita gente me perguntou nos videozinhos aí passados se eu achei ele semelhante a esse aqui, ó. O Glamour. O Far Away Glamour. Gente, eu achei que eles têm umas nuances parecidas. Mas são bem diferentes em questão, assim, de fragrância, tá? Tem algumas notas semelhantes, mas eles não são parecidos, assim, na questão do cheiro. Pelo menos a minha pele não ficou essa evidência, tá bom? Mas, assim, se você borrifar ele no ar ou algo assim, você pode estar sentindo algumas nuances parecidas. Mas quando eu borrifo os dois, um lado e no outro, eles ficam diferentes, tá? Então a minha opinião é essa. Pode ter notas semelhantes, nuances semelhantes, só que a performance de cheiro na minha pele ficou diferente, tá? E esse aqui é uma bombinha. Poucas borrifadas já é totalmente suficiente. Diferente do Far Away Glamour, que teve essa performance mediana, tá? Esse aqui é uma bombinha atômica. E vale cada centavo. Natura está de parabéns. No calor, esse aqui eu não uso jamais, porque é passar mal, gente. Sem brincadeira. Ele é uma bombinha. Outro também que eu trago pra vocês, também é da Avon, um perfume também que é recém-chegado. Não é lançamento, já é um clássico aí da perfumaria nacional. Só que pra mim é lançamento e me surpreendeu, porque ele é de poucas borrifadas. E, sinceramente, é uma bombinha. É o Far Away tradicional. E esse aqui é a minha versão nova, tá? E eu já achei ele uma bombinha. Imagina a versão antiga, quem tem, né? Dizem aí, muitas pessoas estão falando que a Avon reformulou. E, assim, gente, na minha percepção, como eu não tinha um antigo, eu achei esse aqui uma bombinha, tá? E se tá uma bombinha nesse, imagina quem tem um antigo. Nossa, gente, esse aqui deixa um rastro. Não tem como você passar esse perfume e passar despercebida. Porque ele é um perfumaço, tá? Perfume assim de perfume importado mesmo. Aclamados por muitas e por muitas e odiado por muitos e por muitas, né? E eu sou daquelas pessoas que ama. Eu aclamo esse perfume, porque ele é maravilhoso. Outro também que eu trago pra vocês, que é um dos meus favoritos, né? Se eu pudesse ter, sei lá, 20 perfumes, 10... É, 10. Ele com certeza estaria no meio, porque eu amo o cheiro desse perfume. Na minha pele tem uma performance maravilhosa. É um perfume de poucas borrifadas. Deixa rastro demais na minha pele. Eu me sinto uma poderosa, uma diva usando ele. É o Elize Blank de Oboticário, tá? Muitas sabem que é um dos nossos fumes favoritos da vida. Lançamento esse ano aqui da Oboticário. E, gente, vale cada centavo. Esse perfume é em torneio de 200 reais. Mas eu, assim, sabe? Enquanto Deus me der recursos e condições, quero ter sempre ele na minha coleção. Deixa um rastro maravilhoso. Mas se você... É... Acho muito caro pro seu orçamento. Um que eu indico pra vocês é o Una Radiance, que é muito semelhante a ele, tá? As notas não são 100% iguais. Esse aqui tem umas notas mais elaboradas. Mais... Como é que se fala? É... Lapidadas. Mais um Una Radiance. Por incrível que pareça, às vezes se torna até mais bem marcante que esse aqui. Mas esse é encantador. Gente, que perfume maravilhoso. Eu amo a linha toda desse perfume. O óleo, o hidratante, nem se fala. O hidratante dele substitui o perfume, tá? Muito bom mesmo. O Elize Blank é o perfume, tá? Amo demais. Deixa um rastro na minha pele. Fixa demais na minha pele. Eu estou um 9. Até hoje um 9 com esse perfume aqui, tá bom? E o último que eu trago pra vocês, que deixa um rastro sim. Ele é bem falado aqui, mas assim, eu vou falar mesmo dele, porque não tem como fazer um vídeo desse sem mostrar o meu querido, esse saúde, que deixa rastros demais. Esse aqui vai durar a vida, porque poucas borrifadas dele já é suficiente. O meu já tem um tempinho já, e eu uso bastante, viu gente? Quando tá assim, friozinho, é um climinha mais, sabe? Gostoso. Eu uso demais ele, só que poucas borrifadas já é suficiente. Ele gruda no cabelo, gruda na roupa. Ele é maravilhoso. Ele impacta o ambiente. Deixa rastro demais. Tem aqui essas madeiras, né? Essas notas, meio até afrodisíaca, compaíba, que deixa ele maravilhoso. E esse aqui é super mais sátil. Eu acho que homem dá pra usar. Tanto masculino também dá pra mulher usar. Esse perfume é uma bomba. É um dos perfumes nacionais que mais fixam na minha pele. Essencial Ud. Vale cada centavo. E vale muito a classificação dele como Del Pafor. Diferente do Essencial Estilo, tá? Que eu vou até falar um vídeo aí dele. Eu não sei qual vai ser liberado antes. Mas esse aqui é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse perfume, gente. Apaixonada. Não quero que nunca falte ele na minha coleção. E eu estou louca pra querer adquirir o hidratante dele. Imagina, vai ficar uma bomba, né? Ele usar junto com o hidratante. Que eu acho que, se não me engano, vai vir no ciclo 13 ou... Ou é o 13 ou é o 14. Algo assim. O hidratante dele deve ser maravilhoso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o videozinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários quais são os perfumes que vocês têm que deixam rastro por onde passa, tá bom? Um grande beijo a cada uma, as meninas. Quero agradecer novamente o carinho de cada uma de vocês. Vocês são maravilhosos. Cada palavra que vocês deixam aí de carinho, tá? Eu fico muito feliz e agradecida. E vai desculpando aí os barulhinhos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.